Fala galera, aqui eu estou com o vídeo de gilitério junto com o Vitor. Fala galera. Estou jogando mais aqui de gilitério, já matei dois aqui, acho que é um, né? Já foi um. Estou jogando aqui, acho que é grande. Não, ai meu Deus. Fala, estou quase, oba. Vai ser que eu matei esse daqui já. Isso aqui é a comida do olho grande. Isso aqui é o olho grande. Fazendo mais um vídeo aqui, já estão fazendo uma expectativa para tentar ficar em primeiro. Em primeiro está com 25 mil. Será que a gente consegue? Se a gente conseguir fazer o Lick, quer dizer, um milhão de Lick. Pessoal, ele está em 22. E com 4 mil, não, 4 mil e 500 e 37. 4 mil e 500 e 37. É, estou com um, eu já estou em... 10 mil e 6. 7 mil. 7 mil. Ah, não, entendeu? 2 mil e 7 mil. Pessoal, não tem problema que ficar gritando ali. Vamos lá. Grava vídeo até agora, né? Minha mãe vai embora hoje, eu vou dormir na casa do meu amiguinho aqui. Fitor, né? Se você quiser deixar o like, é Heitor. E morri, galera. Agora vem o meu amiguinho aqui jogar e bora lá. Pera aí, eu vou dar um código aqui, falou, galera. Fala, galera, que nós já voltamos aqui e ele já matou mais um. Ele já é um modo diferente aqui. Não sei, não sei, não sei, não sei. Olha, um já está querendo circular ele. Ele matou, galera. Fiquei maior que ele. Galera, tem uma esquina louca, mas não é como... Desatorizou, né? Está vendo aquela lá de dois olhos ali? Ele acabou de morrer, galera. Isso foi impossível. Vou trocar aqui. Você pode até olhar a esquina aqui. Olha a esquina assim. Olha, eu vou quase cansar aqui. Bora lá. Bora, né, rapaziada? Se eu estou gravando o vídeo, deixa um milhão de likes. Clique aí. Porque nós precisamos de like. Muito like. E muitos inscritos. Falou? E inscritão, hein? Quero 300 milhões de inscritos. Se não tiver... Eu vou parar. Galera, se não tiver mais gravando o vídeo, quer dizer que eu estou de castigo. Tá bom? Quem mais vai embora o jogo do meu aqui, vocês já sabem? Eu já gosto de começar. Eu estou em décimo. Nossa, galera, ai, meu Deus, quase a gente morre. Tem bilésimo, né? Tem bilésimo, né? O primeiro. O primeiro. Agora eu vou sair de lá e saímos mesmo sete virar aqui né né aceitor falei errado desculpa aí galera o velho aqui começa a comida aqui o filho velho e tem que morrer um grandão aqui comeram um tira a gente morrer aqui a gente vai deixar o link aqui 5 minutos né meu amigo 5 minutos de vídeo aqui de inventário eu quero bastante inscritos já vamos por esse ali 33 pontos dá a chegar lá galera eu vou te segurar aquele pequenininho e se matou nossa galera quase que a gente morre a gente vai aparecer e parecer mas eu sou minolo olha ele no chat sem nome não tem ele tá com 11 mil primeiras olha eu já vou fazer 11 mil né ai meu deus ai a cara nasci fiel em um lugar impossível eu nunca fiz isso isso é mentira desse jogo um uma e uma grande moeda aqui oitavo sai no a a a é bom galera vem vem vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado que já deu 5 minutos de falando Nós estamos aqui de volta, né? Eu pus aqui nos giratos hoje Pra ver o level que a gente tá aqui Nós estamos no level 30 Nós estamos fortes, vamos batalhar essa bagaça Galera, isso que é dinheiro, né? Isso que é dinheiro, né? Alguém chegou aqui Ih, já consegui uma missão O que é dinheiro? O que é dinheiro? E o que é dinheiro? O que é que é dinheiro? Não é mesmo? Um... Ah, por que é de volta, no level 30? O que é dinheiro? O level 30? É... E aqui... Eu cheguei de novo mais uma vez, só! E vamos ficar aqui de novo galera! Caraca! Isso nós não sei o jogo! Ah é, o Povo! Galera, nós temos aqui um Povo! Eu ganhei aqui uma batalha, um pacote, uma batalha assim, de mares. Eu vou pôr ele, tenta pôr ele, não é meu bem. Vamos lá, vai gastar muita comida. Galera, vamos lá, procede. Gostou, ficou. Nós estamos conseguindo. 43 comida. Agora vamos lá, batalha, galera. Isso foi impossível. Eu vou matar o outro barulho. Eu vou matar o outro barulho. Eu vou matar o outro barulho. Bora lá. Olha, isso vale todo. 100 mil. Esse negócio vale. 100 mil. 100 mil. Você sei, nós vamos gastar um pouquinho, mas é 100 mil. Você vai andar com o outro barulho. Você vai falar do outro barulho. Você vai fazer isso? Olha que... Mas como eu não sei o... Você vai estar em moda. É isso. Eu vou ficar no outro barulho. Eu vou ficar no outro barulho. Você vai ficar no outro barulho. O outro barulho. Eu vou ficar no outro barulho. E depois pelo bom e desce a gente... Desce o tio atacado? Eu falei que é que é o tio Eu chamo agora... Eu chamo agora... Eu chamo agora... Eu chamo agora... Eu chamo... Três metros... Três metros... Eu chamo... Eu chamo de tibarrão... Eu chamo agora... Eu chamo agora... Ele pegou esse daqui pro... Eu chamo... Nós ganhamos... Nós ganhamos... Nós ganhamos... Eu sei... Nós ganhamos... Eu só tenho sorte... Eu pensei que ia ser vermelha... Mas a gente ganhou... Esse... Esse vídeo vai ficando com... Acho que é... Onze minutos... Tá bom... Onze minutos... O último... O último... É... Não sei... Esse... É... 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 Vamos! E agora eu não sei o que eu vou ganhar, galera. Vai ficar difícil essa batalha agora. Ele ganhou um pacote raro. Ele bate. Vai ser difícil, ele vai trotar. Ele vai trotar, vai até desumbrar, galera. Ele trocou. Ele vai trotar, vai trotar. Ele vai trotar, vai trotar. Ele vai trotar, vai trotar, vai trotar, vai trotar, vai trotar. Vai ser com um pacote, amigo. Vai ser sinistro, né? Ó, raro pacote, rapaziada. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Que legal. Que legal. É que legal. É que legal. É que legal. é que legal. Tá bom. 3.000 Vou dar mais 4 e eu quero que tá dá bastante e eu quero só eu acho que não existe eu tenho 15 ao mais a fibra nossa galera 15 eu filho ele vai vai bom eu levo para aqui eu mandei a filha olha aqui ele levo mas eu to levo bem pergunteu para fora galera eu vim para fora por aqui eu vou dar um aplausinho para lá galera nós estamos de volta eu falei desculpa ai vamos lá pessoal primeiro eu tenho vintico vamos tentar fazer vintico vamos começar matando esse daqui agora vamos matar esse rosto aqui valei galera vamos matar esse rosto aqui vamos matar esse azul prêmio ele quer ser folgado então morre ai galera é esse esse live vocês já sabem 3 milhões já estamos quase em décimo já estamos com 72 aí você não faz o que eu faço tá o que eu faço é perigoso de vocês morrerem já era é galera online eu fiz 42 milhões e nós mesmo eu morri galera mas vamos deixar aqui é